Abertura Tu, tu hast, tu hast mich wieder Tu, tu hast, tu hast mich Tu, tu hast, tu hast mich wieder Tu, tu hast, tu hast mich, tu hast mich Tu hast mich wieder чувствu coup ich wieder Amém. Amém. Tu as... Tu as me... Tu... Tu as... Tu as me... E a minha! Jum! Tu as... Tu as... Tu as deix-3 Tu as teix-3 Tu as te esqueça Tu as te esqueça Tu as te esqueça É 2000 Útuera O que é isso? O que é isso?